que vai passar muito mal por um dia desses e vai precisar ir para o hospital. Escuta com atenção porque você vai ficar sabendo dessa situação. Porque no leito de hospital, esse homem ele vai pedir para que entre em contato com você. Porque ele precisa te dizer algo, ele precisa se retratar. Escuta com atenção aquilo que Deus coloca na boca do profeta para o teu coração no dia de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024. E alguém que faz parte do teu ciclo de convivência. Essa pessoa, ela vai passar mal e ela vai precisar ser internada às pressas. Só que quando isso acontecer, você vai ficar sabendo. Porque há um propósito de Deus em trazer justificação e restauração para a tua vida. E isso só vai acontecer mediante essa situação. Já ouviu aquele ditado? Se não é por amor, é pela dor? Pois bem, tem alguém que só vai reconhecer o mal que te fez quando estiver no hospital. Coloca o teu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você agora. Oh, aleluia! Fortalece aqui esse conteúdo, clicando no coração, abençoando o profeta com uma estrela, com mimo, com presente. E o Senhor, ele retribuirá. Escuta isso. Esse homem, ele de alguma maneira te prejudicou. De alguma maneira, ele fez um mal. Plantou a semente de tristeza no teu coração. E me revela o grande El Shaddai que essa mágoa, ela tem subtraído. Essa mágoa, ela tem abalado a tua vida emocional e sentimental. Eu tenho algo muito forte de Deus para te dizer. Era para você já estar muito mais longe do que você está hoje. Só que há pendências que ficaram no teu coração, que só serão resolvidas após esse pedido de perdão. E escuta isso. Esse homem, ele é tão egocêntrico. Esse homem, ele se acha tão o bom da boca, que já era para ele ter te procurado algum tempo atrás. Mas ele não permitiu. Ou melhor, o ego dele não permitiu. Só que me revela agora o Todo-Poderoso, que esse homem em algum momento vai ter uma crise de ansiedade aguda, intensa e muito, mas muito aguda mesmo. E ele vai precisar ir para o hospital. E no hospital, ele vai reconhecer que ele está mal emocionalmente por causa de traumas que não foram arrumados lá atrás. E no leito de um hospital, ele vai te ligar. E vai te pedir perdão por tudo que ele te fez. Recebe com muita fé no coração. E quando isso acontecer, haja com razão. Não queira se vingar. Deixa que a vingança...